Muito boa noite a todos. Excelentíssimo Sr. Embaixador da China e Portugal, Dr. Zhao Pengtang. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Carlos Moedas. Sr. Presidente da Fundação Oriente, Dr. Carlos Monjardino. Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, caro colega, Dr. Leonardo Maívo Cruz. Todas as individualidades aqui presentes, ilustres convidados. Começo por agradecer ao Sr. Embaixador o amável convite que me endereçou para estar aqui presente no conceito de celebração do Ano Novo Chinês, ao qual me associo com muita honra e profundo respeito institucional num dia tão importante para a cultura chinesa como o de hoje, o dia do início do Ano Novo Chinês. Oficialmente, têm hoje início o Ano do Coelho, conforme aqui já foi referido, e que simboliza a paz e a prosperidade, o que nos permite perspectivar 2023 como um ano de otimismo e de esperança. Esperança, de facto, num ano que possa ser marcado pela paz entre os povos e pelo desenvolvimento. Portugal e a República Popular da China mantêm relações diplomáticas há mais de 500 anos. Relações estas que sempre se pautaram pela cooperação, pelo respeito mútuo e pela amizade. Anseio, por isso, que este ano seja também um ano de prosperidade para todos nós, portugueses e chineses, e que as relações comerciais e turísticas entre os dois países possam ser reforçadas. Tenho, pois, esperança e confiança que este ano possa ser um ano permissor nas relações de cooperação entre os dois países, nas mais diversas áreas, nomeadamente nas áreas que o hotel, o turismo, o comércio e os serviços. E, por isso, para concluir, hoje é um dia de festa e de celebração, e, por isso, as minhas palavras são apenas de felicitação, de esperança e de confiança no futuro. Desejo a todos saúde e felicidade. E, também, terminando em mandarim, do outro cheiro. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.